Vamos ver aqui quem mais mandou dúvida aqui para a gente, a Dudina. A Dudina falou assim, estou com dúvida a respeito das siglas dos documentos necessários, como PPD, CNH, o de licenciamento do carro. Olha, Dudina, realmente, essas siglas, uma sopa de letrinhas, né, mas vou tentar falar aqui rapidamente para você. PPD é permissão para dirigir. Isso é falado lá na aula, tá? Na aula do curso, lá no módulo, primeiro módulo, quando você começa a assistir o curso aqui, eu falo sobre a PPD, a ACC e a CNH. A PPD é a permissão para dirigir, o pessoal conhece como habilitação provisória. A ACC é a autorização para conduzir ciclomotor, é uma habilitação, né, só para conduzir aquelas cinquentinhas. E a CNH é a carteira nacional de habilitação. Você tem dúvida quanto a isso? Para memorizar, precisa de rever, rever, rever e rever. Então, assista novamente o curso. Com certeza, você passou batido para essa aula e não conseguiu mentalizar. e, inclusive, eu chamo muita atenção sobre isso. Sempre chamo atenção. Entender é diferente de memorizar. Na maioria das vezes, quando eu explico, você entende. Na maioria das vezes. Você e todos, né? Referindo a você, como as suas alunas. Mas o entender não significa que você vai guardar, não. Se você não voltar depois naquelas aulas ali, a sua mente não fixa. Esquece mesmo, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo muito interessante falando sobre entender e memorizar, que eu sempre solto ele lá nas dúvidas, lá no curso. Quando a galera pergunta, eu solto lá nas dúvidas. Que é para o pessoal ver como é que funciona. O que mais você colocou aqui sobre licenciamento do carro? É, hoje em dia, documentação do veículo virou tudo uma só. Antigamente, tinha CRLV e tinha CRV. E isso ainda tinha algumas variações nessas siglas ainda. Então, CRLV era o licenciamento, CRLV era o registro. Hoje virou tudo um só. CRLV, tracinho, E. Vou escrever aqui para você. Ó, vamos lá. Deixa eu botar na tela grande aqui. Hoje virou tudo isso aqui, ó. CRLV, tracinho, E. Um Ezinho assim, ó. Minúsculo. O que que é isso? Certificado, aqui ó. Certificado de registro e licenciamento do veículo. Eletrônico. É um certificado eletrônico. Hoje em dia, você tem ele ou no celular, ou você entra lá no site do ETRAN, imprime ele, no apoio de papel A4 mesmo, sem muita tecnologia. Que documento verdinho, que a gente sempre conheceu, vai deixar de... Vai, vai, não. Já deixou de ser impresso pelo ETRAN. Então, quem ainda tem daquele verdinho, é uma relíquida. Guarda aí. Agora, só aquele papel branco mesmo, impresso em casa.